O que Nossa Senhora prometeu de cegar o inimigo, ela diz que a chama de amor do coração dela vai se espalhando como um fogo mesmo até que o inimigo seja completamente derrotado e cheguem os novos tempos que nós esperamos do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Por isso agora pegue o seu terço e rezemos juntos. E ela ensinou de fazermos cinco vezes o sinal da cruz em honra das cinco chagas de Jesus. A primeira vez nós fazemos a cruz grande, depois nós nos perseguinamos e depois fazemos a cruz novamente, o total cinco. Pelas cinco chagas de Jesus o inimigo é vencido. Vamos juntos iniciar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Meu Deus, eu creio em vós, pois sois infinitamente bom. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas. E no lugar do Pai nosso, coração doloroso e imaculado de Maria. Rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes a vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração doloroso e imaculado de Maria. Rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes a vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte. Amém Coração doloroso imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Nós rezamos desse terço da chama de amor do imaculado coração de Maria Que cega o inimigo e essa oração agora façamos juntos Também essa breve oração que Nossa Senhora disse Que consegue a graça de cegar o inimigo de Deus Juntos, fazeis, Senhor, que os nossos passos avancem lado a lado Que as nossas mãos se unam em comum Que os nossos corações pulsem juntamente Que o nosso íntimo tenha os mesmos sentimentos Que do nosso espírito se eleve o mesmo pensamento Que os nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio Que os nossos olhos se procurem, se encontrem e se fundam num só olhar Que os nossos lábios se unam para juntos suplicar ao Pai do Céu Misericórdia, amém